Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez voltamos aí com nossos quadros de curiosidades Prometo que eu vou trazer diversos conteúdos semelhantes a esse aí pra vocês nos próximos dias Dessa vez eu vou mostrar pra vocês cantores que tem a voz muito semelhante com a voz de João Gomes Separei 3 vozes pra mostrar pra vocês, beleza? Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de fazer uma pergunta pra você que é inscrito aqui do canal Emerson Easley Se você pudesse ganhar de 2 a 5 mil reais por mês usando apenas seu aparelho celular Isso te ajudaria? Claro que sim, né? Como vocês vêm acompanhando meus últimos vídeos, estou em uma campanha com o meu mentor Tom E ele ficou de liberar algumas vagas pra vocês que acompanham aqui o nosso perfil Pra isso acontecer, você não precisa ser digital influencer, você não precisa ter seguidores E nem muito menos gravar vídeos pra internet Você só precisa de um celular com a internet Ele vai liberar um mini curso gratuito Se você gostar, você vai se aprofundar E se você não gostar, você vai parar Então pra chamar Tom lá no WhatsApp dele é só clicar aqui no primeiro link da descrição, beleza? E como eu falei pra vocês, dessa vez vamos falar de cantores que tem a voz muito parecida com a voz de João Gomes Diversas pessoas estavam pedindo esse vídeo aqui no canal e dessa vez eu resolvi trazer Eu acho que esse vídeo vai ser a parte 1 Porque tem muitos cantores que tem a voz parecida que a gente ainda não vimos E com certeza você vai comentar aqui embaixo E eu vou estar trazendo aí a parte 2, beleza? E o primeiro cantor que eu resolvi mostrar aqui É o cantor Grandão Cantor Eu vou acompanhar aqui com vocês E aí vocês falam se ele parece ou não parece Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu Vem aqui me acompanhar Não quero um sorriso Escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor Me dê só um momento É disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse rio que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo Que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo Que essa noite tem Meu bem Pois é rapaziada Esse aí é Grandão Cantor Algumas pessoas falam que sua voz parece demais Com a voz de João Gomes Inclusive eu já Agora vendo aqui Eu já compartilhei um vídeo dele lá no meu Instagram E diversas pessoas deram suas opiniões Algumas pessoas falaram que parecia Outras pessoas falaram que não parecia E você vendo esse vídeo nesse exato momento Vocês acham Que a voz de Grandão Cantor Parece com a voz de João Gomes Ou não parece Deixe aqui embaixo nos comentários Pois seu comentário Ele é super importante E agora Vamos ver aí A outra voz se parece ou não parece Pois é rapaziada Pois é rapaziada Outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É o cantor Samuel Vaqueiro Deixa eu ver se ele Não deixa acreditar que existe amor Meu coração pizou, pizou E é por isso que eu estou assim Pra me enxergar O sentimento que se tá sendo Pra você amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Você vai entender Se for pra dar certo O tempo vai dizer Você ainda existe amor Se for amor Rapaziada, só uma observação aqui Que eu tô observando na voz de Samuel Vaqueiro Eu acho que a voz dele Não parece tanto com a voz de João Gomes Parece tipo que Eu não sei Mas eu acho que o timbre de voz dele É totalmente diferente Que aparentemente parece que nesse vídeo Que ele tenta imitar ali um pouco de João Gomes Mas nos lembra lá longe Eu achei que Grandão Cantor Tem a voz muito mais parecida com a voz de João Gomes Do que de Samuel Vaqueiro Vamos acompanhar mais um pouco aqui Pois é rapaziada Esse aqui é o cantor Samuel Vaqueiro Vocês acham que a voz dele parece com a voz de João Gomes Qual a sua opinião Deixa aqui embaixo nos comentários Se fosse assim uma votação Entre Grandão Cantor E Samuel Vaqueiro Quais os dois aí vocês acham Que parece demais com a voz de João Gomes E que enganaria o público Deixa que mais comentários a sua opinião Então vamos ver aqui O outro cantor Que eu resolvi mostrar aqui pra vocês É o cantor Aqui no perfil dele tá aparecendo José de Lima Voz idêntica a João Gomes Será? Vamos ver aqui Nesse iniciozinho aqui Dá pra perceber que a voz dele Nos lembra muito A voz de João Gomes É de verdade Dá pra ver que a voz de João Gomes Já é um pouco mais grave Do que a voz dele E eu acho que aqui no iniciozinho Tipo que tava querendo imitar Acho que o João Gomes Acho que esse vídeo Foi na época das lives Quando o João Gomes surgiu E aí tava naquele hype O cara que é tipo Ah vamos me inspirar um pouco No João Gomes Mas acho que a voz dele aqui É muito mais diferente Que a voz de João Gomes É eu acho que ele tento Dar uma pequena forçada aqui Pra parecer com o João Gomes Na minha opinião Mas ele canta pra caramba É eu achei que a voz de Grandão Cantou aí Olhando os três cantores Eu achei que a voz de Grandão Cantou É a que mais Chega perto ali Da voz de João Gomes Mas acho que dos três Aí não pareceu Tanto, tanto, tanto Mas deixa aqui embaixo Nos comentários Quais dos três aí Na sua concepção Parece mais Com a voz de João Gomes E deixa aqui também Nos comentários Sugestões para os próximos vídeos Que aí eu posso estar trazendo A parte dois pra vocês Eu tô querendo trazer aí Cantores com a voz Parecida com a voz De Silvano Salles Eu já trouxe Mas quero dar uma atualizada Sei que vai Vou trazer uns 50 vídeos aí Porque tem muitos cantores Que tem a voz parecida Com a de Silvano Mas enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje E deixe aqui embaixo Comentários Mais cantores Que vocês acham Que tem a voz parecida De João Gomes Que eu vou estar trazendo A parte dois, beleza? Muito obrigado Eu espero vocês A qualquer momento Tamo junto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto